Muito bem, a gente começa com o caso Rafael Miguel, o ator de Chiquitita, o jovem ator, foi assassinado pelo pai da própria namorada. O sogro matou o garoto, matou o pai do garoto e a mãe deste menino que você vê agora aí, Rafael Miguel, 22 anos, apaixonado por Isabela, uma menina linda, uma menina inteligente, uma menina cheia de vida, uma menina que fez muito bem pra esse garoto. O pai de Isabela é Paulo Cupertino Matias, ele está foragido, você já vai ver quem é. Este é o homem que está sendo procurado pela polícia, Rafael foi morto ao lado da mãe do pai no meio da rua, eles estavam esperando o pai chegar pra conversar com ele, o menino queria namorar com a garota. Este é o homem que está sendo procurado agora, Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, matou o ator e os pais dele, mas ele foge na sequência. Zona Sul de São Paulo, tudo aconteceu. Daqui a pouco eu vou trazer uma entrevista exclusiva com a Isabela, com a namorada do Rafael. O último beijo foi esse, ó. E um momento de muita emoção, o adeus a este jovem ator. É daqui a pouquinho, vai começar a cerimônia, o velório do ator Rafael Miguel, de 22 anos, e dos pais. Que cena chocante, minha gente, o pai, a mãe e o garoto, todos sendo enterrados no mesmo dia, na mesma hora. O velório com os três caixões. O pai do Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, é o seu João Alcísio. E a mãe, a Miriam Selma. Eles foram à casa da menina pra falar com o pai dela, pra falar, poxa, deixa eles namorarem. Ela já tem 18 anos, ele tem 22, eles se amam. E o pai falou, comigo não tem conversa. Conversa é o nome do meu revólver. Sacou a arma e atirou. Atirou e matou os três. A repórter Beatriz Cassadei, que está no IML Central, fala com a gente. Bia, os corpos ainda estão no IML ou já saíram para o sepultamento? Conta pra gente, por favor, você que está acompanhando aí do Instituto Médico Legal. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você também, Gotino. Os corpos já foram liberados, o sepultamento começa por volta de duas horas da tarde. E mais cedo, familiares estiveram aqui ao IML, no centro de São Paulo, mas estavam muito abalados e não quiseram falar com a imprensa. A gente está acompanhando esse caso, novas informações. Daqui a pouco eu vou colocar entrevista. Você vai assistir aqui no Balanço Geral a uma entrevista exclusiva com ela. E a gente tem também uma reportagem contando o perfil dos dois. Quem é esse garoto de 22 anos que... Esse foi o último beijo. O último beijo. Olha só. Eles estavam apaixonados. Eles estavam juntos. Mas o pai dela não queria a relação. Mas ela já é uma menina maior de idade. Ela já tem 18 anos. E o pai mesmo assim não queria. E ele queria muito ficar com ela. Ele inclusive dizia aos amigos mais próximos que por conta da dificuldade do trabalho... Porque vida de ator não é fácil. O ator. Muitos estão contratados. Muitos estão seguros. Mas muitos estão em busca de um trabalho. Em busca de um lugar ao sol. E as dificuldades que esse menino enfrentou nos últimos tempos levou ele a uma depressão. E essa menina ajudou a dar força a ele. Essa menina ajudou ele a sair desse momento difícil. E ele estava realmente muito bem. A Beatriz Casadei disse que ele fez Chiquititas no ano de 2013. O pai dela muito ciumento. O pai dela muito possessivo. Porque o pai também tem ciúme da mãe. O pai não deixa a mãe fazer nada. O pai, ele oprime as mulheres da casa. Ela me contou isso. Ela me falou isso. A Isabela me falou isso agora pela manhã. Eu tive uma longa conversa com ela. Eu fiquei encantado com essa menina. O amor que ela tem por esse rapaz. Os planos que eles tinham juntos. Ela é uma excelente cantora. Ela é uma excelente compositora. Ela é uma menina... Ela é uma artista também. Só que o pai sufocava e não permitia, inclusive, que ela saísse de casa. Quando ela conseguia sair, ela ia encontrar com ele. Que história, Lombardi? Olha, não existe justificativa para um crime como esse. Tanto é que não existe justificativa. Porque testemunhas disseram que o casal e o menino foram lá para conversar com ele. Então, em momento nenhum, gritaram. Em momento nenhum, reagiram. Em momento nenhum, mostraram qualquer tipo de reação com ar. Nada, nada. O menino foi lá e levou os pais juntos. É aquela história. Ele veio meu pai e minha mãe aqui. Olha, eu tenho bons propósitos com a sua filha. Eu quero continuar namorando. E aí, o que fez esse homem? Da esquerda aqui. O que ele fez? Pegou o revólver, deu um tiro na cabeça do garoto. Matou o pai e a mãe dele. E depois fugiu. Coloca para mim a foto só do assassino. Do Paulo Cupertino Matias, de 48 anos. Do homem que é acusado de matar os três. O jovem e os pais. Este é Paulo Cupertino Matias, 48 anos. O apelido dele, Madureira. Só que agora, conversando com as pessoas do bairro, as pessoas falam, esse homem sempre foi agressivo, violento, pavio curto. E ele atira e mata o genro. Ele atira e mata o pai do genro e a mãe do genro. Esse garoto foi morto pelo sogro. Eu tenho a entrevista exclusiva com ela. Daqui a pouco eu coloco no ar. Para você que acompanha aqui o Balanço Geral. A mãe da Isabela vai ser ouvida pela polícia. A esposa desse homem que você está vendo, mãe da Isabela, vai ser ouvida. A menina está decepcionada. Porque diz que a mãe está do lado do pai. A menina agora queria que a mãe ficasse do lado dela. Fala, mãe, você está do meu lado? Estou do seu lado. O teu pai é um louco. O teu pai matou o amor da tua vida. O teu pai matou aquelas pessoas. Mas a menina diz que a mãe ficou do lado dela. Perdão. A mãe ficou do lado dele e não dela. A Isabela está vendo agora a mãe defendendo o homem. Tomara que ela mude de ideia. Tomara que vendo agora tudo o que aconteceu, caia a ficha. Precisa ver se essa mulher também não faz isso por medo. Porque existe, além do assédio sexual, além do assédio moral, existe algo chamado de assédio patrimonial. É o homem que oprime a mulher porque é ele quem banca as contas da casa. Então ele aprisiona essa pessoa. Então eu quero que você fique atento porque este caso é um caso que nós vamos trazer todas as informações.